Fala galera, mais um vídeo direto da obra parte 2. Estamos aqui já colocando as mangueiras, né, trocando aqui as caixinhas para poder serem chumbadas. E estamos aqui, ó, uma dica muito importante, pessoal, seja fazer a passagem dos cabos da mangueira, que vai passar os cabos de TV e os cabos de internet, para não ficar assim, né, que as casas antigamente os cabos ficavam expostos. Então é uma coisa bem importante, você está fazendo a parte elétrica, mas aí você já deixa essa passagem dos conduítes aí, para já ficar tudo no padrão, tá? Então é uma dica muito importante. Na hora de chumbar, pessoal, outra dica bem importante também, é você utilizar um pouco de gesso, né? É, você vai pegar o gesso na massa que você vai chumbar, você vai polvilhar um pouco em cima aqui, ó, e vai misturar um pouco. Não usa na massa toda não, que ela vai secar bem rápido. Então, você vai botar um pouco de gesso aqui, vai misturar. Deixa eu colocar mais um pouquinho. e vai misturar aqui. E esse tanto que você fez aqui, quando você jogar ele, ele aproximadamente em dois minutos ele irá secar e você fixa alguns determinados pontos e depois chumba com a massa normal, né? Já que ela vai estar presa pelo gesso na massa, né? Vai fazer a massa secar rápido e vai já estar preso. Então é uma dica aí. E vamos seguindo aqui com o nosso vídeo. Bom, já estamos aqui com as passagens da mangueira devidamente chumbadas, né? O acabamento. Já demos uma desempolada e agilizamos alguma coisa. E hoje vamos cuidar do nosso poste, né? para fixação do contador. Estamos aqui já fazendo o poste aqui já. Já fizemos o furo. Já passamos o eletroduto, né? Já passamos ele por aqui com a devida luva. Aí ele já está saindo cá embaixo. Aonde a gente vai sair e vai fazer a junção. A junção. A junção. A junção com a caixa que vai sair o eletroduto aqui. Então, preparamos tudo aqui nesse tubo, né? Fizemos as roscas para a junção com a tarraxa, né? Que é a ferramenta que abre rosca nesse tubo. Se você quiser, tem um vídeo aí que eu mostro como abrir rosca no eletroduto, né? Com essa ferramenta aqui. Se chama tarraxa. E aqui agora vamos preparar para concretar ele. Vamos pegar a treliça que já foi comprada. Vamos colocar dentro do tubo e vamos concretar ele aqui para deixar ele concretado. Quando concretar, nós vamos passar o cabo, né? Três vezes dezesseis para a ligação bifásica por dentro até sair aqui. E vamos terminar a passagem de fio que vem lá do contador até o nosso painel aqui. Vamos colocar aqui a treliça dentro do tubo. Ela vai lá bem fácil, sem resistência nenhuma. Agora vamos inclinar ele aqui para preparar para concretar. Vamos aqui fazer a passagem do cabo, né? As três pernas de cabo 16mm por dentro do eletroduto para sair lá. O camarada já está lá para puxar a sonda, o guia que eu já passei aqui. E aqui está um macetezinho aqui, ó. De como você fixar os três cabos, né? Puxei só duas perninhas aqui de um dos condutores. Vou apertar ele aqui com o alicate e vou passar a fita isolante aqui em cima. Pronto. Dei uma pressionada aqui agora. Aí que agora só é passar a fita isolante. Pronto. Passei a fita, deu uma isolada. Agora vamos lá. E o cabo vai sair lá de boa. Cabo passado. Agora vamos aqui fazer o furo para colocar o rack aqui em cima. Pronto.